A Profeitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco anuncia hoje o resultado final do Festival de Música e Poesia, edição 2021. Neste ano foram garantidos todas as condições de acessibilidade para todos. Participaram estudantes, professores, técnicos da Universidade e nas categorias de Música e Poesia. Agradecemos a todos que contribuíram para este movimento e agora vamos ao resultado final. Primeiro lugar, na categoria Música, o vencedor é Tiago Machado com a música Saudade de Você. Na categoria Poesia, a primeira colocada é a poesia A Bruxa de Priscila Prozini. As demais composições, nas duas categorias, Música e Poesia, primeira e até a terceira colocação, vão estar disponíveis na playlist do canal UPE nas redes, para que você acesse e disponibilize, socialize com outras pessoas. Muito obrigado a todos que participaram dessa atividade.